O Felipe voltar ali pra namorar parabéns, viu? Olha o Felipe sendo ovacionado e junto com a galera, Jader. É, a gente vai rever, então, o momento é que ele homenageou o Leonardo, que, claro, fez todos nós, né? Nos emocionarmos também aqui, revivendo o jornal... Liga Mundial! Base final é a vez do masculino, no quarta-feira já temos o Brasil. Temos o início da cerimônia de premiação, ali a Rachel Adams. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!